Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ali está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar no povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós Ao vê-los, Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu E este era um samaritano Então Jesus lhe perguntou Não foram dez os curados? E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdeu os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha esse Evangelho Primeiro que mostra dez leprosos Um era samaritano, caminhando com os judeus Eles não se falam, eles não se gostam Mas no momento da dor, no momento do desespero Todo mundo se junta Essa que é a grande verdade Então nós temos que aprender muito com isso No momento de um problema, no momento de uma dificuldade No momento da dor, a gente consegue se juntar E lutar para ser feliz Para vencer a enfermidade Para vencer o desemprego Para vencer a crise Nós temos que nos juntar Orar, pedir a Deus Deixar as diferenças de lado Essa que é a grande verdade E aí todos foram curados Os dez foram curados Mas só voltou um para agradecer a Deus O samaritano, né? Que nem tão religioso era assim Mas ele tinha gratidão no seu coração Então que a gente possa aprender também com esse Evangelho A ser gratos pelas pessoas que passam pela nossa vida Pelas pessoas que um dia estenderam as mãos para nós Nós temos que ser grato a Deus também Que nos dá o dom da vida Que nos dá saúde Que nos dá força Nós temos que agradecer O apóstolo Paulo fala assim Eu ofereci a Deus sacrifício de louvor Até naquele momento que está difícil Que está complicado Mas eu te louvo, Senhor Eu te agradeço, Senhor Porque eu vou vencer Eu vou passar Eu vou superar E eu vou sair mais forte dessa situação Eu vou sair mais forte dessa enfermidade Eu vou sair mais forte dessa crise Eu vou sair mais forte em Jesus Então que nosso Senhor nos ajude Que a gente possa ter um coração agradecido E que a gente possa se juntar Não é? Se juntar Para poder sair da crise Para poder sair da enfermidade Para poder sair da tristeza Para poder sair da angústia Vamos juntos Porque juntos somos mais E que a gente possa se juntar 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 E que a gente possa se juntar